Opa, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo das tags do HTML, uma tag por vídeo, e nesse vídeo a gente vai falar da tag base. A tag base é raramente usada, tem utilidade muito específica, é um caso de uso assim, não sei se você já usou alguma vez. Diz aí nos comentários, você já teve que usar a tag base para alguma coisa? Bom, está aqui aquele nosso HTML lá, que a gente tinha deixado na última vez, e eu vou colocar aqui, a tag base só pode ter uma por documento, tá? E ela é um metadado, ela vai aqui no head da página. Então, vamos lá. Base, e a tag base pode ter dois atributos que são interessantes a gente estudar, o href e o target. Então, eu vou começar só com o href, e vou colocar aqui o href dessa tag vai ser https 2 pontos barra barra vizie.com.br barra. E aí, aqui no começo do bar, e vou colocar um parágrafo com um link, e esse link vai linkar para barra treinamento, desse jeito, ok? Então, veja só, isso inclui um link aqui, um link barra treinamento, tá vendo? A minha URL aqui é a URL de localhost, porta 8080, tá vendo lá? Mas se eu clicar em treinamento, eu vou parar na página de treinamento do site da Vizie, tá? Então, o que que a Base faz? Ela diz que essa página, que deveria estar em vizie.com.br, então os links são todos relativos àquela URL, tá? Se eu vier aqui e fizer coisas assim, ó, por exemplo, aqui, a URL não precisa ser necessariamente a raiz de um site, tá? Então, aqui escreve certo, né, cara? Ah, sim. Se eu colocar aqui assim, por exemplo, olha só, aula particular, vou tirar a barra, tá? Um link com barra é sempre um link para a raiz. Então, veja, eu estou dizendo agora que a minha URL base é vizie.com.br barra treinamento barra. Como se essa página aqui estivesse em vizie.com.br barra treinamento barra. E aí, dentro dessa página, eu estou fazendo um link para a aula particular. Se eu clicar aqui, a URL que vai ser montada é vizie.com.br barra treinamento barra aula particular. Não necessariamente isso tem que ser usado para links, tá? Isso aqui vai valer para todas as URLs dentro do documento, exceto aquelas OG Media, né, URL que vão aqui no Red e que vão definir, por exemplo, qual que é a imagem de compartilhamento no Facebook. Essas são sempre URLs absolutas. Você tem que sempre começar com HTTP, HTTPS e o domínio inteiro e tal. Mas o resto de tudo aqui dentro vai ser baseado no seu base. Então, veja, eu coloquei um base e o meu áudio aqui parou de funcionar. Ele deixou de encontrar o arquivo elefante mp3 porque ele foi procurar esse arquivo lá no site da vizie. Não tem, tá? Então, parou de funcionar. As URLs que são absolutas, como, por exemplo, essa imagem do OnePlus que eu tinha posto, elas continuam absolutas. Não dá problema nenhum, tá? Mas aí agora eu vou trocar aqui para, por exemplo, eu colocar uma imagem. Então, eu vou pegar uma imagem da CDN de imagem da vizie. Desse jeito, olha só. Então, a minha URL base agora é a CDN de imagem da vizie. E aí aqui eu vou colocar um img.src. Ah, aqui ainda vou colocar assim, olha só. vizie wp-content upload. Então, a minha URL base é tudo isso aqui. mgvizie.br vizie.wp-content upload. E aí eu vou pegar o caminho de uma imagem, vou copiar lá do site da vizie e colocar aqui, olha. E veja só. Minha imagem apareceu, tá vendo? Ela está sendo carregada lá do servidor da vizie. Se eu mandar abrir uma log aqui, você vai ver. Está sendo carregada da nossa CDN. Tá aí. Foi carregada. Bom, a outra coisa que eu falei que eu ia mostrar é o atributo target do base, né? Então, eu vou botar aqui o link da aula particular. E vou colocar aqui target é igual a... Underline blank. Fazendo isso, é como se todos os links do meu documento tivessem target blank. Veja, abriu outra aba aqui, né? Então, cliquei e ele abre outra aba. Como se o link tivesse target blank. Mas eu não preciso pôr em cada link. Vou colocar no base aqui e vai definir target para todos os links. E se num link específico eu quiser definir, será que tem como? Veja o que acontece se eu puder aqui colocar target igual a underline self. Se eu clico aqui, ele vai carregar aqui mesmo, tá? Então, eu posso ainda sobreescrever em cada link o atributo, o target do base e vai redefinir qual é o target padrão. O target padrão normalmente é underline self, o target no base e redefinir. Beleza? O que você acha? Essa tag é útil? Você vai usar para alguma coisa? Imagina a seguinte situação. Você está entregando dentro de um sistema ali, um software instalado, um premise. Você está entregando uma HTML de documentação, que ele é só uma página inicial. E ele tem que linkar para o site. Todo ele tem que estar linkado para o site. Talvez isso seja útil fazer assim. Ou alguém que faz coisas igual o Web Archive, sabe? Precisa fazer uma cópia inteira de um site e corrigir as URLs ali e tal. Talvez o atributo base seja útil para esse pessoal. No dia a dia, na prática, assim, na construção de sites, você não vai ficar usando o atributo base. O navegador já resolve isso sozinho para você. Beleza? É isso aí. Está curtindo a série, cara? Clica no joinha para a gente saber que você está curtindo, para a gente ficar animado e continuar produzindo vídeo. Valeu! Tchau!